Olha, a própria palavra ciência ou metria, ela tem dentro dela metria. E o que que metria remete, né? Remete à métrica. Então, quando a gente está falando sobre ciência ou metria, nós estamos conversando sobre uma métrica da ciência, uma medida da ciência. Como assim, Natássia? O que você está querendo dizer? Quando a gente trabalha com ciência ou metria, a gente faz uma avaliação, um levantamento de todos os trabalhos que foram desenvolvidos em um determinado tema. A partir disso, a gente consegue avaliar o que foi produzido, o crescimento daquela área, quais revistas mais publicam, quais autores mais publicam. Uma série de formas de medir essa produção científica. Eu gosto bastante de pensar que a ciência ou metria é uma métrica de um campo científico. Essa é uma forma bem legal de você definir. Agora, o que então que a ciência ou metria investiga? O que que tem por trás desse campo científico? Quando a gente fala em ciência ou metria, nós estamos falando sobre investigação de características quantitativas da ciência e da pesquisa científica. Então, nós temos dentro dessas métricas um conjunto de estatísticas que nos auxiliam a identificar essas tendências dentro da ciência ou metria. Eu vou trazer para você uma definição de ciência ou metria que eu acho muito legal, que está dentro da Scientometrics, que é uma revista de ciência ou metria. Essa revista é especializada no campo e lá a gente tem publicações sobre ciência ou metria em diversos campos. E eles trazem uma definição que eu acho bem legal de ciência ou metria, que é essa daqui. Eu vou riscar aqui para você. E olha, você já deve estar pensando, meu Deus, a ciência ou metria não dá certo para mim. Calma, fica aqui comigo que eu vou te mostrar que dá. A gente vai conversar bastante sobre isso. E eu sou muito fã de ciência ou metria, gente. Então, olha só. Aqui eles colocam a ciência ou metria, ela se preocupa com as características quantitativas e as características de um campo científico de pesquisa. Mas, olha só o que coloca aqui para frente. A ênfase é localizada em investigações que consom o desenvolvimento e os mecanismos da ciência estudada por métodos estatísticos matemáticos. Então, a gente tem que considerar isso daqui no momento que nós decidimos estudar a ciência ou metria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho